E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre o meu cabelo e suas várias mudanças Eu sempre mudo, eu sempre tô mudando Eu já fui loira, já fui morena, já tive fronjinha, agora eu tô ruiva Se vocês querem saber um pouco mais, já se inscreve aqui no meu canal Deixe o seu like e também aciona o sininho Que toda vez que eu postar vídeo vai chegar no seu celular uma notificação E deixa mesmo o seu like, porque toda vez que você deixar o like E agora o YouTube tá avisando, tá notificando as pessoas com a quantidade de like que você dá É mais ou menos isso Então se você deixar o seu like sempre vai chegar notificação pra você, tá bom? Se você quer saber um pouco mais sobre os meus cabelos, vem comigo Então galera, hoje eu vim contar um pouco da minha história com esses meus cabelos Que eu sempre faço uma loucura nele Eu sempre fui... Meu cabelo natural é castanho, claro Mas com acho que 14, 15 anos eu comecei a fazer luzes Tipo, luzes mesmo Fiquei loirona, platinada Eu adorava E tipo, eu sempre tive alma de loira Eu sempre fui loira, desde que eu me conheço por gente Mas daí com o tempo de tanto fazer luzes Quem é loira sabe que fazer luzes acaba com o cabelo, seu cabelo fica quebrado Mesmo que você tenha maior cuidado do mundo, fazendo hidratação sempre Cuidando sempre Seu cabelo não fica com aquele aspecto de... Cabelo bom, sabe? Aquele cabelo brilhoso Não adianta, nunca fica E aí eu acabei enchendo o saco Aí fui escurecer meu cabelo Pintei de castanho média, eu acho, não lembro E aí meu cabelo ficou preto Preto, 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 igual nessa foto aqui Ficou super preto Aí eu não gostei, achei que eu fiquei com cara de velha Não consegui me acostumar, não consegui me identificar direito E não gostei Aí fiquei mais ou menos uns dois meses só com o cabelo preto E fui fazendo luzes de novo pra voltar ao tom que eu sempre tive Aí eu fui aos poucos, fui ficando da cor que eu queria Mas eu sempre gosto de mudar Tipo, mesmo sendo loira a minha vida inteira Eu sempre faço umas loucuras pra mudar E eu resolvi cortar franjinha Foi a época que eu mais amei Tipo, eu amei de verdade, verdade, verdadeira ter franjinha Franjinha, porque eu sempre tive franjinha quando eu era pequenininha Quando eu era criança E aí foi muito bom relembrar, tipo, a minha infância Eu amei cortar franjinha porque me deixou muito mais jovem Tipo, quem tem franjinha sabe E quem quer cortar Cara, corta, porque vale a pena Porque é um corte super alto astral Super jovem Te deixa jovem, te deixa com cara de adolescente Minha mãe até achou ruim que falou Você tá achando que você é criança Tipo, ficou com cara de criança E eu amei Só que tem um porém Quem tem franjinha sabe Dá muito trabalho cortar Porque a franjinha cresce muito rápido Tipo, eu nunca pensei que meu cabelo crescia tão rápido Porque a franjinha cresce, tipo, em 15, 15 dias Você tem que ficar cortando a franjinha de novo Então, se você vai cortar a franjinha Saiba que você vai ter que aprender a cortar em casa Porque dá muito trabalho você ficar indo no salão Tipo, de 15, 15 dias Ficar pagando pra alguém cortar Um profissional cortar Então, eu dei sorte que minha mãe sabe cortar cabelo Então, minha mãe cortava pra mim Minha mãe sempre aparava a minha franjinha Porque sempre Daqui a pouco tava dentro do olho Crescia muito rápido Muito rápido mesmo Então, foi por isso que eu perdi um pouco a paciência Porque tinha que ficar cortando sempre E dava muito trabalho Aí, eu resolvi deixar crescer Resolvi deixar a franjinha crescer Porque eu enjoei de ficar cortando sempre Mesmo adorando Eu amei ficar de franjinha Amei essa fase Mas, eu enjoei de ficar cortando sempre E eu deixei crescer de novo Aí, logo depois Tipo, eu sempre faço umas loucuras Aí, eu pinto sempre Meu cabelo de vermelho Pintava, né? Quando meu cabelo era loiro Eu pintava sempre de vermelho Com tonalizante Já pintei de atrás Igual essa foto aqui Já pintei as pontas de vermelho Mas isso sai Tonalizante sai Com o tempo que você vai lavando Vai saindo Mas eu tava enjoada já Da minha cara Tipo, eu queria mudar E aí, eu resolvi pintar O meu cabelo todo de loiro Tipo, o loiro claríssimo Ficar mega loira Foi quando eu pintei Nessa foto aqui Só que teve um problema Porque eu pintei meu cabelo todo Mas a minha raiz tava natural E aí, não pegou na minha raiz Pegou só no meu cabelo Tipo, a minha raiz ficou cobre E o meu cabelo ficou patinado Tipo, loiríssimo Claríssimo E aí, deu muita diferença Eu odiei Tipo, eu achei ridículo E aí, eu fui na minha cabeleireira E ela falou pra mim Nath, você vai ter Ou que pintar o seu cabelo todo Da cor que tá a sua raiz Ou você vai ter que descolorir Aí, tipo Como que eu vou descolorir meu cabelo Se o loiro já acaba com o cabelo Descolorei? Então, você imagina Ia quebrar meu cabelo inteiro Aí eu falei Não, então eu vou ter que pintar Da cor da raiz Foi quando eu resolvi Pintar meu cabelo de cobre E eu pintei E ficou dessa cor Que eu misturei um loiro Com vermelho E ficou cobre E aí, eu amei Tipo, se eu soubesse Que eu ia ficar tão bem ruiva Eu tinha pintado antes Eu amei Amei o resultado Todo mundo amou Minha família inteira amou Minhas amigas amaram Tipo, todo mundo amou E aí, eu resolvi ficar ruiva Ruiva mesmo Aí, hoje em dia Meu cabelo tá assim E eu uso 8.4 E também uso O matizador da Amand É o que eu tô usando ultimamente Muita gente vem me perguntar Qual a cor do meu cabelo Qual tinta que eu uso Tipo, eu não tenho uma tinta certa Por enquanto Porque eu pintei Meu cabelo de ruivo Quem me conhece sabe Eu pintei por tempo Então, eu sei que eu tô Nessa média De numeração 8.34 Mas a marca certa Eu não tenho Eu pinto De verdade Da Aquaflora Mas quando eu não acho Eu pego qualquer outra Porque eu tenho Matizador da Amand Então me ajuda muito Porque qualquer coisinha Eu passo matizador E fica da cor que eu quero Então é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Se você for loira E tá pensando em pintar o cabelo de cobre De ruiva cobreada Pinta Sério Dá muita Vale muito a pena E você vai amar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Bem rapidinho Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau